Meu Deus, foi a Sandra, César. Foi a Sandra. Você explodiu, você queria se vingar de mim. Você queria me ver de porta pra cadeia. Você matou a minha mãe. E por causa disso, você matou centenas de pessoas. Eu sou sócio da empresa que construiu o prédio onde esse monstro trabalhava. Um assassino, um homem muito violento pra cometer uma barbaridade dessas. Como um animal, ele lutava e se debatia pra se libertar. Pra fugir do flagrante, pra escapar impune da monstruosidade que ele cometeu. Ele massacrou aqueles dois, principalmente a coitada da mulher. Ele era um ser irracional, um animal selvagem. Me desculpe, senhor juiz, mas eu acho que nenhuma família pode se sentir segura com um animal desse solto pelas coisas. Minha mulher é uma vaca, uma vagabunda! Não é só ela acusar o que não se manutenha. Desce do carro. Ângela! Desce do carro. Que isso? Não abre o bico, senão leva bala agora mesmo. Desce! Vai andando pra frente. Vai! Isso é uma brincadeira! É. E se chama... Tudo que o meu mestre mandar. Vai! Vai! Meu Deus, mas tem um barranco aqui! Fique tranquila. Você não vai morrer da queda. Que isso? Que isso? Que isso? Para! Para! Vira pra mim, Vilma Deixa eu olhar pra tua cara de estúpida pela última vez Olha pra mim Vira pra mim Ângela Ângela, eu vou gritar Grita, Vilma Grita Você não vai estragar a festa do seu pai Ele lutou a vida inteira pra poder... Eu quero que se dê nem o trabalho dele, tá legal? Que se dê! Tome aí essa merda desse jovem, porra Aquele dinheiro que eu te pedi é que eu sumo Você tá querendo de medo pra... Pra eu morrer Pra eu não morrer Os caras tão atrás de mim Eu tô devendo Esses caras me perdoam Você quer me ver? Varado de barra jogado no meio do Tietê Eu não vou te dar dinheiro Pra você se entuprir de... Então não mexa o meu saco! Cuidado E quando eu morrer... Você não vai me enterrar! Guilherme! Eu vou te dar o dinheiro, meu filho Olha O que é isso? O que você está fazendo aí? Está me espiando por quê? Já não tem que ver Não tem que ver nada, Ana, vai Eu quero ficar sozinho Se manda, vai Jamanta mora aí Aqui é lugar de Jamanta Ai, meu saco Jamanta, é o negócio seguinte Eu não estou afim de brigar com você Você está me entendendo? Uhum Está certo, aqui é teu lugar Eu estou sendo um intruso aqui dentro Jamanta, vamos combinar o seguinte Presta atenção Você não vai dizer para ninguém Que me viu rabiscando esses papéis aqui Jamanta, não conta nada Olha lá, hein Uhum Me diz alguma coisa Esse armário de baixo aí que está com o cadeado Onde é que está a chave dele? Jamanta sabe onde é que está a chave Então pega para mim, vai Daqui Não, 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 não Não, não, não Aplausos 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 Luzileite Luzileite Explodiram esse choque de verdade Luzileite a ação do está lá dentro A ação da minha colega A minha colega está lá dentro Meu Deus a ação no está lá dentro Luzileite A ação Luzileite Peraí, peraí, Lúcio, peraí. Qual é? Você vai fazer doce agora, pô? Eu deixei de fazer um desfile pra te ver. Você sabe muito bem porquê. Sandrinha, eu não esqueci aquela nossa noite no Rio, não? Eu não esqueci isso, pelo amor de Deus. Você tá linda demais. Tá, vem cá, vem cá, vem cá, que eu vou te explicar uma coisa, amor. Onde é que você vai, Alexandre? Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Será que ele vai brigar com ela aqui? Ô, 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 o que tá rolando aí, hein? Sei lá, tio. Peraí, 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 Lúcio, peraí. Olha aqui. Eu só te trouxe aqui pra fazer o ciúme pro meu marido. Você acha que eu tenho cara de babaca? Ué, mas... Eu não vou perder merode assim, não. Vem cá. Que isso? Tá, Alexandre. O que é isso, cara? Você que é o marido dela? Legal. Sabe quem eu sou, cara? Eu sou o cara que consolou a tua mulher lá no Rio. Lembra? Você deixou ela pra vir aqui pra São Paulo? Eu sou o cara que fez a lua de mel no teu lugar. E eu acho que ela gostou. Ela me chamou aqui de novo. Mentira, que isso? Cala a boca! Ela me ligou. Ela me disse a hora de vir aqui e tudo. Agora, você me diz uma coisa. Ela tá afim de mim ou não tá? Vê essa batia que tem em boca! Cala com isso! Para, 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 para! Edmundo, tira esse moço daqui já! Por favor, tira isso daqui! Mais um passo. Ninguém chega perto. Ninguém se aproxima. Senão, joga o menino e ele se esborracha lá embaixo. Ninguém chega perto! Angela! Você quer sair daqui, não quer? Tá tudo bem. O delegado vai te dar cobertura. Mentira! Não, verdade. Calma, é só a senhora me dizer o que precisa, dona Angela. Angela! Põe o guiminha no chão. Põe. Eu te conheço tanto, Angela. Eu sei que você não seria capaz de fazer mal a uma criança. Eu sei. Você só tá assustada. Não é? Você tá querendo se fazer de durona. Mas eu sei que você é legal. Você é legal. A gente sempre se deu muito bem, Angela. Para com isso. Olha, presta atenção. Agora que a Celeste não quer mais se casar comigo, ela vai pra Ponta Porã. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar vocês. Silêncio. Silêncio. Acabou. Acabou. Então eu tinha que avisar a dona Angela que não podia ser naquela noite que a gente tinha que explodir o shopping numa outra hora. Então eu tinha que encontrar um telefone pra falar no celular pra ela. Ih, o espetáculo lindo desse. Deixa de pensar em trabalho, eu acho. Eu tinha que ligar pro Henrique. Se eu não falasse agora, depois eu ia esquecer. Mas eu não podia falar de dentro dos shoppings porque estavam tirando todo mundo pra fora. Então eu fui falar no orelhão do outro lado da rua. Foi aí que eu vi a Sandrinha, encontrei ela no caminho. Não te vi não. O que é isso, cara? Tá louco? Embora não tenham os troços não que eu tô indo embora. Tenho nada a ver com essa história, esse casamento pra mim já deu um dia. Você não vai sair assim não. E quem vai me segurar, você? Eu, eu vou segurar. Fora a tua me segurar. Fica quieta aí. 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 Não vai sair mesmo. Não vai sair. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Fica quieta aí. A Sandra me contou que ela ouviu lá na, 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 na diretoria do shopping a dona Angela contando que pra explodir aquilo tudo tinha que ligar pro Fala Coração. Mas aí? Eu não acreditei porque a Sandra mente muito e ela mentirosa. Não é, Pina? É, ela... Inventa muita história, muita coisa. Naquele dia da explosão mandaram a gente sair mais cedo. Não é, Pina? Por que que tá com essa pressa toda, hein? Senta aí um pouco. Agora tu não é mais sonara. Pode sentar. Não, não, não. Obrigada. Eu vou... Vou ver umas vitrines por aí. Tá, te espero lá fora. Tá. Demora e saiu. Aí você pediu pra eu te esperar lá fora porque você ia tirar uns amassos com aquele... Aquele segurança do zoião azul. Você lembra, Pina? O Luzineide? Deixa, meu amor. Deixa. Você não me conheceu naquela época. Mas aí eu saí. Aí eu vi a Sandra perto de um orelhão com esse homem aí, ó. Que eu não sabia que era o avô dela. Eu te deixei lá, sua indecente. E você sabia que era só... Era só ligar pro Fala Coração. Ah. Meu Deus. Foi a Sandra, César. Foi a Sandra. Você explodiu porque você queria se vingar de mim. Você queria me ver de porta pra cadeia. Você matou a minha mãe. E por causa disso, você matou centenas de pessoas. Destruiu o patrimônio que levamos anos pra construir. Por que você fez isso, Sandra? Você estava namorando o meu filho e você ia se casar com ele. Ela achava que não, pai. Como sempre, ela tinha certeza de que tava todo mundo contra ela. E não tava. Agora vai dizer que não tava. Agora é que vocês vão falar. Alguém alguma vez me engoliu nessa casa? Me trataram que nem cachorro. Fui presa no depósito do shopping com o seu filho. E eu fui mandada embora. Pergunta se alguém fez alguma coisa por mim. Isso é que eu queria saber. Pergunta se alguém moveu uma palha pra me ajudar. Ninguém. Só por isso, menina. Você se achou no direito de explodir o shopping. Olha aqui. Fala só uma coisa pra você. Dona Marta, seu seto do mundo aqui. Agora ninguém vai tirar a farofa comigo também. É melhor vir conosco. A história tá bastante complicada, dona Sandra da Silva Toledo. Delegado, por favor, Sandra da Silva. Toledo não.